Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo de movimento plano geral, nós vamos resolver um exercício utilizando o centro instantâneo de rotação, mais conhecido como CIR. Mais um exercício de movimento plano geral, a cinemática do corpo rígido, agora utilizando o centro instantâneo de rotação. Temos aqui, a haste BDE é parcialmente guiada por um rolo em D, que se move em um trilho vertical. Sabendo que no instante mostrado, o beta é igual a 30 graus, o ponto E tem uma velocidade de 2 metros por segundo para baixo e para a direita, determinar as velocidades angulares da barra BDE e da manivela AB. Então, ele já colocou que o ponto E tem uma velocidade que está apontando para baixo e para a direita. Então, eu vou representar aqui, desta forma, a nossa velocidade VE, desta maneira. Isto aqui está deslocando neste sentido, quer dizer que este ponto D, ele vai descer aqui ao longo do trilho aí que ele pode se deslocar, enquanto que o ponto B, que nós temos ali na manivela, ele vai ter um giro, eu vou adotar um giro para ele aqui, de forma com que esta velocidade vai apontar para a esquerda. Aqui, você pode indicar para a direita, sem problema nenhum, se por acaso não for o sentido adotado o correto, o valor vai sair como negativo. Então, aqui, para utilizar o conceito do centro instantâneo de rotação, o que nós vamos fazer? Esta barra toda tem estas três velocidades, que compõem, que estão fazendo parte do corpo rígido. Então, para eu poder determinar o centro instantâneo de rotação, eu vou fazer o seguinte, eu pego para cada uma delas, eu traço uma reta perpendicular ao vetor velocidade. Então, aqui, eu traçando uma perpendicular ao vetor velocidade, e vou traçar aqui uma outra perpendicular ao vetor velocidade, partindo aqui do ponto D. E também posso aqui traçar uma outra a partir deste elemento que está aqui. Então, se eu for colocar um elemento deste ponto, ele vai indicar que todos eles partem do mesmo elemento, partem do mesmo ponto. E agora, eu vou ter que resolver o quê? Vou ter que resolver os triângulos que nós temos aí dentro, para poder determinar as coordenadas. Então, eu vou começar aqui, a partir deste triângulo maior, que ele tem 700 milímetros, e tem um ângulo ali com a horizontal de 30 graus, que foi o que colocado no enunciado, né? Então, fecho aqui o triângulo, e nós temos aqui essa componente 700 seno de 30, essa componente 700 cosseno de 30, que vão ser essas posições que nós temos aqui, em relação ao ponto E e B. Então, aqui nós temos a coordenada, e nós temos essa coordenada vertical aqui, também já calculada. Fazer a mesma coisa para o triângulo menor. Esse triângulo menor, eu posso até fazer por semelhança, mas eu vou colocar ele aqui, ó. Ele tem 500 na hipotenusa, o ângulo de 30 também aparece aqui. Então, aqui eu tenho 500 seno de 30, e aqui 500 cosseno de 30. Seriam esses elementos que estão aqui. Tanto essa distância, quanto essa distância vertical aqui. Já calculei aqui os valores das distâncias, e já fiz a transposição para o desenho. Então, 433.01, 606.22, seria o triângulo maior, 250, 350. Agora nós vamos fixar nosso sistema de coordenadas no ponto A, e puxar todos os elementos relacionados a isso. Então, coordenadas em A, 0, 0, tanto para X quanto para Y. B, ele vai deslocar 120 milímetros na vertical, então eu tenho 120 em Y. coordenada de D, 433.01, isso para X, e para Y ele tem 250 mais 120, que eu tenho que considerar essa manivela aqui também. Então, vai ficar 370. Mesma coisa, eu vou fazer para o ponto E, 606.22, e 120 mais 350. Então, isso aqui vai ficar 470. e preciso dos pontos, ou melhor, do ponto da coordenada do CIR. Por quê? A gente vai usar o CIR. O CIR é o centro instantâneo de rotação, que possui velocidade igual a zero. Então, ele facilita bastante, em alguns casos, para poder resolver esses problemas de movimento plano. Então, as coordenadas que nós temos aqui no CIR, ela vai coincidir com as coordenadas do ponto D para Y, e vai ser zero para X. Então, ele tem zero aqui, e 370 para Y. Feito isso, qualquer elemento relacionado à barra BD, você pode resolver utilizando através do CIR. Como nós já temos ali o vetor que é de 2 metros por segundo, no caso da velocidade daquele ponto E, nós vamos trabalhar com esse elemento para poder determinar qual vai ser o valor da velocidade angular. Então, aqui, para poder facilitar, a gente pode trabalhar com a ideia do quê? Construir uma equação de VE para CIR, construir uma equação de VD para CIR, e construir uma equação de VB para CIR. Porém, nós temos aqui que determinar o ângulo que este elemento tem aqui em relação à vertical, que seria aquele ângulo ali onde o ponto E, a linha de E, forma com a vertical. Então, para não decompor esse vetor, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse triângulo aqui, que é o triângulo formado desses pontos, que vai ser a coordenada que nós já conhecemos aqui, que é 606.22, e mais aquela altura que nós temos aqui como sendo o quê? 200, que é a hipotenusa desse menor, desse pedaço menor, seno de 30. Então, aqui, eu vou ter 200 seno de 30, que, no caso, vai ser 100, e essa maior aqui, que ela vai ser 606.22. Então, aqui eu posso encontrar esse ângulo, que vai ser exatamente o ângulo que nós temos aqui para poder fazer a projeção, que eu vou chamar aqui de alfa. Eu posso encontrar essa distância aqui, Então, essa distância que vai ser a nossa hipotenusa, que eu vou chamar aqui de sir até o ponto E. Então, sir até E vai ser a raiz quadrada de 606.22 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Essa distância do sir até o E, ela vai ser igual a 614.41 milímetros. Observe o seguinte, aqui nós podemos aplicar direto o quê? O sentido de rotação desse elemento. De que forma? Considerando que ela vai ter que girar em torno do sir, esse ponto E provoca um movimento no sentido horário aqui. Então, o nosso ômega B, E, ele vai estar apontando nesse sentido horário. E aí eu posso fazer o quê? Como esse vetor aqui já é um vetor perpendicular aqui na velocidade, eu posso escrever que V, E, ele é igual a o V, sir, mais o ômega B, E, vetor E, menos sir. Se eu for trabalhar na forma vetorial. Se eu trabalhar direto na escalar, é só fazer V, E, é igual ao ômega B, vezes a distância entre sir e E. seria ômega R, que é o próprio raio que nós temos aqui, que é essa distância. Então, com isso, a gente já pode encontrar direto que ômega B, ele vai ter aqui 2 metros por segundo, então vai ser 2 mil dividido pela distância 614,41. Então, com isso, nós vamos encontrar aqui 3,2552 radianos por segundo. Então, esse aqui vai ser a nossa velocidade angular. Conhecendo a nossa velocidade angular, vou trabalhar para os mesmos elementos. tanto para D quanto para B. Usando a mesma ideia, se eu fizer que VD ela vai ser o ômega dessa barra BE vezes a distância entre sir e D, distância entre sir e D, isso na forma escalar, a gente já consegue encontrar qual é esse valor de VD. Então, vai ficar que VD vai ser igual, agora eu não vou usar o vetorial, vou usar direto o escalar, 3,2552 vezes a distância que é de 433,01. Isso aí vai dar um valor de VD, vou até indicar como vetor aqui, mas é na forma escalar que a gente está trabalhando, né? vai ficar 3,2252 vezes 433,01 1.409,53 milímetros por segundo. E para VB eu vou usar a mesma ideia. VB vai ser o ômega BE vezes a distância. cir B Então, VB vai ser igual a 3,2552 vezes o cir B que é a distância que nós temos aqui, que é de 250. Então, esse valor de velocidade para VB vai ser igual a 813,8 milímetros por segundo. Com o VB eu consigo encontrar qual é a rotação aqui. Lembrando que se ele girar no sentido anti-horário, aqui eu vou ter um ômega AB. Usando a mesma ideia, VB é igual ao ômega AB, só que agora eu vou pegar a distância AB. Então, 813,8 é igual a 1 ômega AB vezes essa distância que é de 120. Isso aí vai representar um valor de ômega AB de 6,78 radianos por segundo. Isso aqui eu fiz sabendo que ficaria mais simples poder trabalhar na forma escalar. O ideal é trabalhar na forma vetorial determinando todos os ângulos, resolvendo os triângulos para poder chegar no resultado e descobrir se o sentido de rotação está correto. Aqui, como nós trabalhamos na forma escalar, foi uma maneira de simplificar a resolução do problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, não esquece de fazer sua inscrição no canal e até o próximo vídeo.